Você costuma usar joias e acessórios? Sabia que eles são peças importantes e essenciais na hora de compor um look? Só que para deixar tudo harmônico, não pode ter exageros. Por isso, nós recebemos aqui no estúdio a empreendedora Vanessa Estrada Machado. Vanessa, bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, a Ana também é nossa modelo. Vanessa, para a gente iniciar, no que a gente precisa prestar atenção na hora de compor um look com acessórios e joias? Certo. Primeiro detalhe, que não existe regra, né? Mas é muito questão de estilo e de gosto. Mas a gente está aqui para dar dicas, né? O que acontece? Primeiro, a gente sempre olha com decote, para começar pelo colar. Se nós temos um decote mais aberto, a gente coloca um colar com ponta. Se a nossa gola é mais redonda, como eu estou aqui, a gente já usa um colar mais redondado, né? E aqui também a gente colocou na anda, né? Para mostrar que a camisa social, a gente colocou aqui um colar, que chama um pouco mais atenção e um brinco. Mas, na minha opinião, está no limite, entende? Porque sempre digo, menos é mais. Certo. E essa composição com pulseiras, anéis, como é que funciona também? Também. A gente colocou aqui para combinar, né? A gente sempre segue na sequência das joias do brinco e do colar. Então, aqui a gente colocou uma tendência, que é o bracelete, dois braceletes, um liso e um trabalhado para seguir na tendência do colar. A tonalidade de pele, tonalidade de cabelo, isso tudo conta na hora da gente compor o look e escolher também se a gente vai colocar um dourado ou um prata? Conta. Conta sim. A questão da pele, né? Tons quentes é o tom de dourado, tons frios, né? Usa mais prata, mas não é regra, né? E a questão da roupa também, da tonalidade do look da pessoa, né? Não pode se gerar nas cores. Quando a gente usa um look colorido, eu sempre indico colocar só em dourado. Agora, se você está com um look mais neutro, a gente indica usar as joias coloridas também para dar um ar no look. Tá. E peças coloridas também, tipo, eu estou colorida, né? Os meninos até brincaram que eu estou parecendo um cartão de crédito hoje, mas enfim. Eu usei um brinco preto. Combina? Fica legal? Poderia ser outra cor? Como é que funciona nisso? A gente pode trabalhar no look com até três cores, certo? O verde com o rosto super combina, né? E aí tu colocou o acessório no preto. Para não dar destaque, porque a roupa é algo que está chamando a atenção. Eu também poderia usar, se for usar na tonalidade, o prata. Certo. Para você ser loira, indicaria o prata, que vai dar um destaque no look que vai ficar maravilhoso. Certo. Tu falou antes do colar, a questão do busto, né? Quais tipos de acessórios valorizam mais cada parte do corpo? Por exemplo, quem tem um busto menor, é melhor usar um colar mais comprido. Quem tem, de repente, questão do brinco também, menor, maior, o que mais valoriza? Então vamos lá. Aonde você quer chamar a atenção é o destaque. Então se você tem mais busto, tu não usa colar. Foca no brinco maior, algo que chama mais atenção. Foca em pulseiras, foca nos anéis. Aonde você quer mais chamar a atenção, então você dá o maior destaque. Certo. Outra questão é a questão do cabelo, né? A gente está com o cabelo solto, ela está com o cabelo amarrado. O que a gente faz nesse sentido? Quando o cabelo está solto, um brinco menor ou maior? Como é que funciona? Também não é regra, né? Nada é regra. Nada é regra, exatamente. E tudo pode. Hoje em dia, antes nós tínhamos um tabu, que não poderíamos usar muito colar com brinco maior ou um brinco maior, um colarzinho. Então assim, aqui a gente super casou o brinco para dar destaque na composição dela. Por que eu coloquei um brinco maior? Para mostrar que pode. Aqui na minha composição eu já coloquei brinco menor e um colar. Então assim, casou. Outra coisa, eu vi que ela está usando um pírce, né? Isso também pode compor? Pode compor também. A gente trabalha sempre com, ou pode colocar com zircônias, combinando com o colar ou liso. Aqui a gente fez a composição tudo para combinar no liso. Certo. E as peças que estão aqui na mesa, o que a gente traz diferente de composição? Vamos lá. A questão da prata, que está muito em alta mistura dos banhos, né? Não precisa ter medo. Pode misturar. Claro que com controle, né? Saber como compositar. Aqui a gente fez uma composição, por exemplo, de dois colares, né? Prato e dourado. Um mais grosso e um mais fino, para não ficar muito chamativo. Combinando com pulseira, dois tons. E aqui eu coloquei brinco e o piercing no prato. Não precisa tudo casar. Você pode usar só um brinco prata e um colar prata com brinco, né? E o piercing dourado que vai casar. É o que você está usando também, né? Exatamente. Eu vi que você está com o colar. Isso aí, pode misturar. Certo. Aqui eu coloquei prata no anel e pulseira dourada. Pode também misturar. Não é muito. Então é tudo detalhes que daí compõem. Tá. Eu vi também que você está com dois brincos, né? Como é que a gente pode jogar essa combinação de brincos, assim? Usar um maior, um menor, fazer combinação do piercing também? Nesse caso, como eu queria dar o destaque nos brincos, né? Então eu já usei um colar menor e não coloquei piercing. Poderia. Poderia usar, né? Mas é muito particular. Na Ana, eu coloquei um brinco só, sem mais furo. Eu preferi colocar um piercing para dar destaque na orelha. Perfeito. E aí ela está com o cabelo amarrado também. Para dar presença. Isso aí. Por falar ainda presença, assim, que tipo de acessório... É claro que a gente tem que combinar os acessórios com a nossa personalidade, né? Isso aí. Pensa eu. Mas que tipo de acessórios a gente pode usar em ocasiões? Quando eu quero ter mais presença ou quando eu quero ser mais discreta? Como é que a gente pode jogar isso? Exato. Vamos falar de eventos, né? Por exemplo, que seja um evento casual. Ou não, né? O que acontece? A gente trabalha com a questão da roupa, né? Se a tua roupa, por exemplo, tem pedras pratas, a gente vai usar, trabalhar com acessórios no prato. Se a tua roupa tiver pedras douradas, a gente indica acessórios no dourado. Para não ficar muita informação. Isso em eventos, né? Você já vai com um look mais social, algo mais chique. Então, tu tem que casar. Se a tua roupa for lisa, aí tu pode trabalhar ou o prato e o dourado. É muito particular. Se tem pedras, a regra básica, né? Se tem pedras, prata, acessórios, prata. Pedras douradas, acessórios dourados. Aqui a gente tem alguma coisa no verde também, né? No colorido. Como é que a gente pode jogar isso? Aqui eu trabalhei só na cor verde para não ficar muito, né? Então, a gente colocou as duas shockers aqui no verde com a pulseira dourada e os brincos aqui também, tudo no dourado. Por questões de estar colorido. Então, aqui eu não colocaria prata, nada. Tá. Por exemplo, eu estou com uma roupa colorida. Esse tom verde combinaria? Combinaria com você. Exatamente. Por eu estar com o verde. Usar com o verde. Isso aí. Perfeito. E a questão dos anéis, assim? Agora a gente está numa onda que dá para usar anéis em todos os dedos, quase, né? Nas mãos também. O que fica mais bonito de combinar? Certo. Porque tudo agora está na onda a questão do maxi, né? Então, tu pode usar vários anéis ou só um maior no dedo e na outra preencher, como a gente colocou aqui na Ana. Então, a gente preencheu os três dedos aqui dela e colocou um maiorzinho destaque no dedo, só. Certo. E dá um destaque bem bonito mesmo, né? Dá um destaque bem bonito. Da presença. Da presença, exatamente. A gente está na vibe do maxi. Tanto maxi colar, maxi brinco, tudo no maxi. Entendi. E essas chokers aqui, a gente tem, às vezes, também a composição de que você usa uma mais curtinha e uma mais comprida. Isso ainda dá para usar? Continua. Isso pode usar muito no dia a dia também, né? A gente atende bastante clientes que gostam de coisa mais delicada, a gente faz essa composição com três. Uma chokers mais curtinha, um no meio e um mais alongado. Então, simplesmente você está com um decote, vai ficar bonito porque ele vai ficar mais para baixo, um no meio e a choker. E aquele ponto de luz também, né? Fica bonito. É um destaque. Isso aí. Agora, eu quero que tu dê uma dica, assim, geral para a gente. uma composição de joias, né? Tanto pulseira brincolar para o dia a dia, pulseira brincolar e anel para o dia a dia e pulseira brincolar para uma ocasião mais especial. O que tu pode nos dar de dica, assim, para quem está nos assistindo em casa? Certo. Para o dia a dia, a gente trabalha com peças mais delicadinhas. Por exemplo, deixa eu tirar aqui. Por exemplo, né? Opa! Aqui, ó. Tá. Né? Usaria mais ou menos assim para o dia a dia porque não tem erro. Se você quer sair, tu pode complementar depois para sair com a correntinha. Perfeito. Para ficar a mistura dos banhos, que tu adapta tanto para dia quanto para noite. Tá? Agora, para sair em eventos, a gente trabalha bastante com a riveira, que é o que está super em alta. que tu pode adaptar aqui. Ai, que lindo. Exatamente, né? Que é algo para mais eventos. Essa é uma só, não? São duas, né? São duas peças que a gente juntou, né? Quem é mais delicadinho, normalmente usa só essa. E aqui combinamos com o bracelete e cravejado com zircones para casar com o colar. Bracelete também é algo bem legal, né? Tá em alta também. Tá bem bonito, fica bem estiloso. E a gente combinou mais esse aqui para sair e esse aqui mais para usar no dia a dia. Perfeito. Vanessa, muito obrigada. Obrigada. Quero te agradecer pelas dicas. Ana também, que esteve presente aqui com a gente. E vocês já sabem, né? Agora, né? A gente trouxe dicas aí do que combinar. Como a Vanessa disse, não tem muita regra. Pode montar o que você quiser, mas com aquele cuidado, né? Sem exagero.